Em terra de rede sem fio, roteador é rei, mas não é qualquer roteador não. Tem que escolher o roteador que vai fazer a sua internet voar baixo. Se liga na dica! Roteador é um equipamento indispensável para transmitir a internet sem fio para toda a sua casa. O que não falta no mercado são opções de roteadores. Mas qual é o ideal para você? São basicamente três coisas que você deve levar em consideração. Primeiro, qual é a velocidade do seu plano de internet? Segundo, qual a área que o sinal de Wi-Fi precisa cobrir? Terceiro, quantos celulares, notebooks, tablets ou smart TVs vão se conectar ao mesmo tempo na sua rede sem fio? Hoje em dia, dois padrões de roteadores dominam o mercado. O padrão N e o mais recente, o padrão AC. O padrão N é indicado para quem tem plano de conexão de até 40 MB e funciona bem em áreas de até 60 m². Já o padrão AC é mais indicado para quem tem um plano acima de 40 MB e pode cobrir uma área de aproximadamente 100 m². Trafique de olho também na frequência que o roteador opera. Olha só, a frequência de 2.4 GHz é mais lenta, mas tem um alcance maior. Essa frequência é a mesma usada pelo micro-ondas, telefone sem fio e babá eletrônica, o que pode atrapalhar um pouco a qualidade da conexão da internet. Já a frequência de 5 GHz é mais rápida, mas tem um alcance menor e não sofre com a interferência de outros aparelhos. A boa notícia é que já existem roteadores Dual Band, que operam na frequência 2.4 GHz e 5 GHz ao mesmo tempo. Aí sim você vai ter um roteador que vai operar como um rei, tanto no alcance quanto na velocidade. Se liga na dica, escolha um roteador adequado para o que você precisa. E lembre-se que investir em qualidade faz sua experiência na internet ser cada vez melhor.